Começa a golar a emoção no campo do SBT. Maicon, o levantamento feito, é uma ótima oportunidade, vai sair o gol! Gol! É tricolou! É do Grêmio! David, 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 braço para o fundo da rede! Você está vendo mais... Gol pra bola, pro Diogo Barbosa. Saiu o cruzamento, olha o Diogo, bateu pro gol! Vai curtindo aqui no SBT e chega o Grêmio, a tentativa de fora. Querendo subir, querendo marcar, querendo marcar! Vamos para a cobrança, Diego Souza. Diego Souza bate! A partir de 9h15 da noite. É bom o ataque do Grêmio, mas já subiu a bandeira pegando a posição adiantada. Esse jogo vai ser em quipo. Isso porque o Ayacucho... Ajudando a defesa, sai jogando errado! Chegou batendo a bola opósito. Ela vai pela linha de fundo. Chegou, hein? Nossa! É, olha a sobra! O que está acontecendo com o Vanderlei, gente? O Vanderlei chegou na época do Santos a ser considerado o melhor, um dos melhores goleiros do Brasil. Agora não se dá bem o Vanderlei, não se dá bem o Paulo Vitor, o garoto Breno hoje. Ele vai chegando, na cara do gol Ferreira, agora Fegueira! Entra com bola em tudo! Gol! A tricolor é do Grêmio! Adrenalizou! Fequeira! Se torna titular e tem tudo pra cada dia mais poder. Pênalti! O pênalti está marcado! Em cima do Alisson! O Alisson foi puxado, o pênalti... Três, quatro passos cultos, a cobrança e o gol! Gol! É do Grêmio! O Brasil, a Libertadores da América, boa bola, já colocou na frente! Gol! É do Grêmio! Ele, 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 sempre ele! Diego, Diego, Diego! And Ayacucho scores on the rebound! Just poor, poor defending there by Grêmio! And Minsum Kina gets one back! First ever goal in Comebol Libertadores! O Universo State Tournament will have five matches in the month of April. Here's a chance from outside! Good job to be able to come through! Ki! Acevedo! Makes it 5-1! Guilherme Acevedo! Acevedo! Souza gets through! Now this one's a beautiful finish! For Diego Souza! And the hat-trick shot! Por ali! 6-1! For Grêmio! Arto! Arto! Arto!